Olha o ônibus de Romeiro chegando ali pra estacionar. Romeiro que vai vir visitar aqui o Horto do Padrinho. Lá no entorno, olha a filha de carros também, hein? Carros particulares. Olha o Romeiro aí que vai subindo. Vai lá pra entorno da imagem do Padrinho, movimentação muito grande. Domingo aqui no Horto do Padrinho, olha lá a imagem do mesmo. Olha o bondinho, olha o teleférico. Passando aqui bem pertinho. Você já usou desse equipamento, Romeiro? Coloca aí nos comentários, hein? Show! E olha quantos Romeiros, hein? Aqui subindo pra fazer a visita. E venha comigo. Então você subindo aqui comigo, Romeiro, Romeiro. Chega pra cá, chega pro Juazeiro, chega pra terra do Padrinho. Olha Cedinho aqui no Horto. A grande movimentação do Romeiro. Já Cedinho passando por aqui. Olhando as lojinhas. Romeiro que já vai ali identificando as lembrancinhas. Já tá comprando, levando, hein? Maravilha. Então vai acompanhando, dá uma olhadinha. O grupo de Romeiros subindo aqui. Já passando em frente às lojinhas. E assim nós vamos subindo aqui. Na colina do Horto do Padrinho. Olha o Romeiro. Olha as crianças. Olha o Romeiro. Chegando aqui na colina do Horto do Padrinho. Dá uma olhada na movimentação. Olha o Museu Vivo do Padrinho. Olha o Romeiro. Maravilha, hein? Show de bola. Grande grupo de Romeiros aí. Dá uma olhadinha na... No monumento ornamentado. Dando boas-vindas a você, Romeiro. Visitando aqui a colina do Horto do Padrinho. Show! Olha o casarão do Padrinho. Tem vídeo aí, hein? Mostrando toda a movimentação do Romeiro aqui. Entrando no casarão. Nas lojinhas. A igreja do Bom Jesus do Horto. E olha aqui, gente. A quantidade de Romeiros que já temos aqui. Já estão por aqui, né? No entorno. Para fazer a visita. A imagem do Padrinho Cícero aqui no Horto. Venha você. Já vá deixando aí nos comentários. Qual o seu nome? De onde você está vendo o vídeo? Qual o seu estado? Qual a sua cidade? Deixa aí nos comentários, hein? Olha aqui. Romeiro que já está descendo ali. Que já fez a visita. No entorno da imagem do Padrinho. Outros descendo ali, olha. E aqui a grande movimentação. Nem muitos. Pontes Romeiros nessa manhã de domingo visitando. O costume de subir ali nas grades. Nos degraus. Para estar tirando a foto. Registrando. Tudo que o Romeiro vai passando. Vendo. Visitando. Grande movimentação, hein? Maravilha. Olha o Horto. Olha o Padrinho Cícero. Olha o monumento. Olha o Romeiro lá em cima. Vamos se preparando para subir. E olha a grande movimentação, hein? Muitos Romeiros. Visitando hoje aqui domingo. Domingo que antecede a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Olha aqui. Olha aqui. Show, hein? Passou muito de tirar foto. Maravilha. Maravilha. O Romeiro. Dá a mãezinha ali com o seu filhinho. Para tirar foto. Outros ali. Olha o grupo de Romeiros aí com as camisas padronizadas. E olha o Romeiro, hein? Olha a quantidade ali para subir. A imagem do Padrinho Cícero. Olha a família. Se organizando ali para registrar esse momento aqui na colina do Horto do Padrinho. Show, hein? Olha a imagem panorâmica da terra do Padrinho, Juazeiro do Norte. Essa terra que é sua e que ela fica muito mais bonita com a sua presença, Romeiro. Você sabe disso, hein? Então vai vendo aí muitos Romeiros. Olha a vozinha. O netinho. Lindo demais o Horto do Padrinho, hein? Quantos Romeiros visitando? Manhã de domingo. Horto do Padrinho Cícero. Muita gente, hein? Maravilha, maravilha. Show de bola, hein? Vamos subir ali em cima. Para a gente registrar o Romeiro. Passando no entorno do Cajado. Fazendo o pedido. Fazendo a sua oração. Deixando o seu agradecimento. E assim, ó. Vai acontecendo a visita do Romeiro. O Romeiro que já visitou. E vai descendo as escadarias. A movimentação aqui no entorno. Olha o Horto bem arborizado. Maravilha, hein? E o Romeiro que está aqui. Fazendo a visita. Registrar o Romeiro que passa aqui no entorno do Cajado. Fazer a sua oração. Pagar a sua promessa. Fazer o seu pedido. Aqui no entorno da imagem do padrinho. O Romeiro que faz a sua expressão de fé. Na esperança de dias bons. As três voltas tradicional do Romeiro. Olha o estacionamento. Já foi feito o vídeo lá do estacionamento. Deu uma olhada também. Olha a movimentação do Romeiro. Maravilha. Está lindo demais, hein? Olha o Romeiro ali fazendo fila para subir. Aqui na imagem do padrinho. Show, hein? Olha a imagem panorâmica do Juazeiro. E o Romeiro que vai chegando. Vem nesse período mais tranquilo. Mas está já começando a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Que você vai estar aí por dentro. Acompanhando tudo. Olha quanto Romeiro. Na colina do horto do padrinho. Olha quanto Romeiro. Nesta manhã de domingo. Domingo que antecede a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. E que está acontecendo, né? Chamamos esse período aqui em Juazeiro do Norte. Do pinga-pinga. Nunca deixa de vir Romeiro. Aqui para Juazeiro. Em todos os períodos. Início de ano. Impressionante, hein? A quantidade de Romeiros. Que está aqui. Desde o início do ano. E só aumenta, hein? Só aumenta. Com as bênçãos do padrinho. Esse homem que deixou tanto exemplo de fé, de amor, de esperança. Para um povo sofrido. Do sertão nordestino. Do interior do estado do Ceará. E que atrai pessoas. De tantos lugares do Brasil inteiro. Padre Cis que é conhecido no mundo inteiro, hein? Tem um amigo, padre e sacerdote. Que um dia foi fazer uma missão no Japão. E lá ele ficou impressionado. Pois lá ele encontrou uma imagem do padrinho Cícero. Veja, né? Quão longe chega a fama de um homem que viveu santamente neste mundo, hein? Padrinho Cícero, servo de Deus. E aqui, finalizando esse vídeo. Lá o lado da imagem do padrinho Cícero. Muitos romeiros. Aqui na colina do Horto. Olha aí, Dom Bosco. A imagem de Dom Bosco. Olha o romeiro descansando um pouquinho. Da subida. Outros que já entraram ali no casarão do padrinho Cícero. E já peço pra você. Se inscreva. Deixa o like. Deixa o comentário. Compartilhe nas suas redes sociais. Dê uma forcinha aí, hein? Pra o canal. Tamo junto, Romero. Com as bênçãos do padrinho Cícero. Servo de Deus. Rogai por nós. Tchau.